Para discutir do nível de apropriação pelos Estados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do papel da sociedade civil neste processo, é importante salientar que a Agenda 2030, apesar de estar em adequação com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos quadros internacionais relativos aos direitos do homem, não é restritivo e que os governos não são obrigados a respeitá-lo. O único mecanismo de acompanhamento ao nível internacional dos compromissos dos Estados e do adiantamento da sua implementação é o Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, organizado todos os anos em julho em Nova Iorque. Este Fórum Global também está ligado a fóruns regionais que ocorrem alguns meses antes para analisar os progressos e preparar o Fórum Global. Durante estes fóruns regionais e o Fórum Global, os países devem apresentar relatórios, uma base voluntária, focando um número limitado dos objetivos e apresentando progressos de maneira muito sucinta, já que só têm 30 minutos para apresentar os progressos. Isso deixa espaço a decisões arbitrárias, a apresentações parciais e a escolha sem termos de realce de alguns objetivos. E, em caso algum, não permite aos países apresentar de maneira global os progressos e os vínculos entre os diferentes objetivos. Enquanto atores da sociedade civil, nós estamos sempre presentes ao nível regional, global, mas nacional também. Do lado dos Estados, não só como atores ativos na implementação dos objetivos, mas também desempenhando o nosso papel de acompanhamento e para chamar a atenção dos Estados em relação aos objetivos respeitados, ou a respeitar o nosso papel é analisar as informações dadas, pedir a consideração da palavra cidadã e garantir que os compromissos tomados são respeitados. Para dar um exemplo, vou basear-me em várias fontes, relatórios da sociedade civil, mas também institucional, nomeadamente um relatório realizado este ano por um coletivo de organizações da sociedade civil, entre os quais fóruns, o antigo nome FIP fazia parte, o relatório chama-se Progressão da Implementação dos ODS a Nível Nacional e foca, portanto, todos os relatórios apresentados pelos Estados em 2017, mas também contra relatórios apresentados pela sociedade civil, provendo os mesmos países, e a segunda fonte, projetada pelo relatório sobre os ODS de 2018, apresentado no verão de 2018 pelas Nações Unidas. Esse relatório tentou fazer uma constatação sobre a implementação dos objetivos, mas também tem vários limites e apresenta uma situação alarmante, já que vemos que não há informações suficientes para fazer uma análise aprofundada, já que na maioria dos números ou são apresentados em relação ao início do século, ou datam mais tardar de 2015, o que nos deixa entender que atualmente não temos uma análise precisa de toda a progressão do programa da Agenda 2030 nas políticas e os quadros nacionais. A maioria dos países que apresentam relatórios, nomeadamente para os que fizeram a apresentação em 2017, estabelecem o vínculo entre as políticas existentes e a Agenda 2030. Mas nós percebemos que há poucas, muito poucas políticas novas que foram criadas para estarem em adequação com os ODS e que há muitos esforços desenvolvidos pelos Estados para levar em consideração os aspectos transversais da Agenda 2030, como a universalidade, no elo com o vínculo com a mudança climática, o princípio de não deixar ninguém de lado. Então, enquanto melhores práticas e recomendações, nós, sociedades civis, pedimos aos Estados para integrar as prioridades da Agenda 2030 nas políticas e os quadros nacionais e pedimos também para ligar explicitamente a implementação de cada ODS aos quadros nacionais e internacionais pertinentes relativos aos direitos humanos. Outro aspecto muito interessante a analisar é inerente à liderança na governança e aos mecanismos institucionais. Hoje, três anos após a adoção da Agenda 2030, podemos ver que cada vez mais países implementaram mecanismos, conselhos, comissões, muitas vezes sob tutela ministerial, para acompanhar a implementação dos objetivos e, num número limitado de casos, como a implicação dos parlamentos. No entanto, a inclusão dos atores não estatais neste processo é muito limitada e, mesmo quando é o caso, os atores não estatais são mais convidados para debates temáticos, mas não têm acesso às decisões estratégicas e à verdadeira liderança deste processo. Como melhores práticas e recomendações, pedimos a integração formal dos atores não estatais nas estruturas da governança para contribuir para a inclusão e para uma abordagem integrada do processo ligado à Agenda 2030. Outro aspecto a analisar é relativo aos dados de referência e à análise das lacunas e das falhas. Os países declaram utilizar avaliações de políticas ou dados para informar os políticos e as abordagens ligadas aos ODS, mas vendem por menores a poucas precisões quanto aos resultados dessas avaliações. Há uma necessidade de ver melhor o estado, a situação dos dados e da investigação relativa à implementação da Agenda 2030 para facilitar a análise das políticas do governo e determinar quais os dados que faltam podem ser providenciados por dados complementares que provenham de cidadãos ou organismos de investigação. Por exemplo, com melhores práticas e recomendações, nós pedimos a avaliação das políticas, a colocação à disposição de dados de referência para que o processo seja transparente e que haja uma clareza sobre o estabelecimento das prioridades no âmbito da Agenda 2030. pedimos também para que os estados trabalhem com uma abordagem baseada em provas, nos resultados e em números. Outro aspecto muito importante é a integração e a coerência das políticas, como eu dizia no início da apresentação, durante os relatórios anuais os estados concentram-se quase sempre num número limitado de objetivos, o que apresenta as informações de maneira parcial. Não temos, portanto, uma análise que inclua os 17 objetivos, que leve também em consideração os aspectos transversais da Agenda e isso não possibilita uma verdadeira análise em relação à coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável. Não há vínculo também entre as políticas interiores e estrangeiras ao nível dos países para entender quais os impactos das diferentes ações dos países sobre a implementação dos ODS, dos países vizinhos ou dos países parceiros. E é realmente pena porque não possibilita uma compreensão e uma integração de todos os aspectos da Agenda. Para ir mais longe, existem muito poucos países que nas suas análises, nos seus relatórios, apresentam vínculos com os Acordos de Paris relativamente à mudança climática ou ao Programa de Ação da Addis Abeba ligado ao financiamento para o desenvolvimento. Pedimos às sociedades civis uma avaliação promenorizada a todos os ODS, incluindo uma identificação das ligações, dos vínculos apropriados com todas as dimensões de desenvolvimento sustentável e referindo-se aos esforços nacionais e internacionais para realizar a Agenda 2030. Outro elemento extremamente importante e complexo é representado pelo compromisso das partes que participam na elaboração das prioridades nacionais, mas também no processo de acompanhamento e de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já que falamos aqui dos Estados, mas tal como foi mencionado no preâmbulo da Agenda 2030, os Estados não são os únicos atores responsáveis pela implementação bem-sucedida dessas ambições. Também existem os atores não estatais, e eu refirmo especialmente aos atores da sociedade civil, que têm um papel importante a desempenhar e que têm as capacidades em representar a voz dos cidadãos em instâncias que muitas vezes estão fechadas, muito pouco acessíveis e muito pouco compreensíveis para a maioria das pessoas. No relatório apresentado pelos Estados, muitas vezes fala-se de consultas que têm lugar, ou para definir as prioridades, ou para escrever, estabelecer os relatórios anuais, mas quando nós tentamos aprofundar, há muito pouco os pormenores em relação ao conteúdo dessas consultas, aos resultados e à influência real que os atores não estatais tiveram durante essas consultas. Para além disso, esses relatórios não mencionam o ambiente propício para a sociedade civil, já que estamos bem conscientes de que numa maioria dos países as condições para a sociedade civil são cada vez mais constrangedoras, há menos liberdade, o que prejudica obviamente o desenvolvimento do país, mas também a realização da Agenda 2030. No entanto, nós estamos satisfeitos quando podemos informar que a sociedade civil se mobiliza de maneira muito, de maneira considerável a nível nacional, regional e internacional, que existem consultas e coalições de ONGs que são criadas em muitos países e sempre quando os países apresentam um relatório oficial junto às Nações Unidas, coalições da sociedade civil apresentam contra-relatórios para equilibrar, para dar uma nuance ou por vezes para contradizer os relatórios oficiais. Como melhores práticas e recomendações em relação à inclusão dos atores não estatais no processo, nos processos, recorremos obviamente consultas com as partes, os intervenientes locais que podem ter, adquirir várias formas e pedimos para as organizações da sociedade civil um acesso a papéis oficiais garantidos a sua participação em processos transparentes de consulta para a implementação das políticas, mas também para a avaliação, para o acompanhamento da Agenda 2030. Pedimos também um apoio específico para o compromisso da sociedade civil e evidenciando o desenvolvimento das capacidades da mesma para poder desempenhar verdadeiramente o seu papel de verdadeira representante da representante da voz cidadã. Nós, por enquanto, somos forçados a aceitar o facto de haver um único mecanismo de acompanhamento oficial, que é o Fórum Político de Alto Nível, que, além disso, tem pouca atenção mediática e isso permite aos Estados escapar com um certo imobilismo, uma certa inércia em função dos casos em relação à Agenda 2030. Portanto, enquanto sociedade civil, fazemos esforços constantes de mobilização, informações junto aos diferentes atores da sociedade, procuramos aliados, também existem coalições que são criadas com universidades, atores do setor privado, para nos ajudarmos mutuamente e fazer também juntos pressão sobre os Estados que respeitem os compromissos que foram tomados para a implementação da Agenda 2030.